Oi galera, novidade aqui na Bênção Brasil. Vocês sabem que a gente tem a nossa marca Bênção Brasil aqui na entrada, né? Com todos os nossos produtos, os segmentos diversos que a gente trabalha. E a gente tem a loja colaborativa, já com algumas marcas fazendo parte conosco dessa parceria incrível que une esse esforço pra vender essa ideia aqui. Vegano, 100% natural. A gente merece, a gente precisa desse contato com a natureza, até porque a gente é fruto dela, não é? Fruto saboroso dela. Então, o nosso novo parceiro é uma kombucha que chegou aqui. Uma marca que, olha, eu não só confio, como eu aprovo, eu tomei os oito sabores deles e é difícil até dizer qual é a melhor. Na verdade, eu sei qual é a melhor, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui o caso. Kombucha desde 2019, né? Oi, gente. E é um sucesso, gente, até porque realmente se você provar, você sabe que no mercado, quando você toma uma kombucha, às vezes é difícil, tem um sabor um pouco complicado, é uma coisa meio intragável em alguns momentos, mas eles conseguiram a façanha e estão de parabéns, a kombucha do forte, a façanha de ter os oito sabores deliciosos. Conseguiram isso até impressionante, como eles conseguiram isso, porque a gente não vê isso no mercado. Qual o mistério? Dois anos disso tudo. Uau! E vocês conseguiram até algo que nem tem muito sabor, ficar com sabor, né? Maçã verde, por exemplo. A maçã verde de vocês é impecável. Sim. Todos os ingredientes 100% naturais. Vamos conhecer? Olha, estão todos aqui, ó. Tem maçã verde, tem beterraba. É diferente, ó. Vem com limão siciliano e gengibre. Uau, gente, que diferentasso. Manga com maracujá, frutas vermelhas, estou vendo também limão siciliano e gengibre também, né? Gengibre. Tem uva, tem morango, tem abacaxi e cortelã. São oito sabores e cada um mais gostoso que o outro. Eu posso dizer que o que eu mais gostei foi maçã verde, mas posso garantir também que eu gostei dos outros sete. E a mais pura verdade, não só eu tive essa impressão, como também a Simone, né Simone? Total, eu amei. Na piscina, geladinha, uma delícia. Gente, eu nem fui tomar na piscina e já tive essa impressão. Eles estão de parabéns. A Kombucha é uma das marcas que faz conosco aqui a nossa collab. A loja colaborativa. Nós temos esse espaço aqui, reunindo marcas veganas que fazem essa diferença na sociedade, oferecendo um produto com mais qualidade, com mais consciência, com resultado muito mais benéfico para você. Algumas marcas já estão conosco aqui. Se vocês souberem de alguma outra marca, de gente que produz coisas veganas e não tem um showroom, vem para cá conosco como a Kombucha do Forte está conosco. Vocês viram que até a geladeirinha deles, olha que gracinha. Aqui você vai encontrar geladinho na medida. Aliás, vai estar na temperatura ideal, né? Isso aí. A Kombucha chegar, levar e tomar. Ou até mesmo levar para casa. Ah, e tem promoção, hein? Cada uma custa R$15,00. E você comprando o três, fica por quanto? R$40,00. Eles deram esse desconto aqui para a gente, na Benção Brasil. Vem conhecer, vem tomar, vale a pena. Corre para a Benção, que olha, aqui é natural do seu jeito. Aqui na Murato Coelho, 449, esperando por você. Das 10h até as 19h. Benção Brasil.